E aí, diferenciando da dermatite seborreica, a gente tem um segundo tipo de descamação de couro cabeludo, que é a psoríase, uma doença de pele que a gente vê muito dentro da dermatologia e que pode muito bem acometer o couro cabeludo. E que às vezes só tem no couro cabeludo, Ana Thaís, por incrível que pareça. Começa às vezes ou só tem nessa região. E tem pacientes que passam anos achando que tem dermatite seborreica e em consulta a gente descobre que na verdade é uma psoríase. E como que a gente faz essa diferenciação? A apresentação clínica, então o que o dermatologista olha é bem diferente uma da outra. Algumas vezes não é tão diferente assim, a gente tem que fazer uma biópsia, que é um procedimento de consultório que a gente tira um pedacinho daquela lesão para mandar para o laboratório, o patologista vai estudar e mandar um laudo para a gente. E aí sim a gente consegue diferenciar, mas na maioria das vezes a psoríase é uma descamação mais intensa. Ela tem um aspecto de ser prateada. A gente tem essa denominação na dermatologia que a gente explica para o paciente que ela parece ser dessa cor prata mesmo e por baixo dela ela tem uma coloração mais eritematosa, mais avermelhada. E em geral ela costuma ser mais persistente e mais espessa a placa também. Então é algo... Você acha que a da psoríase tem mais coceira? Que é o que a gente chama de prurido? Não vejo tanto que os pacientes... Tem paciente... Tem paciente que dá dermatite seborreca que acaba queixando mais de prurido, que é a coceira, do que os próprios pacientes que têm psoríase. Mas a notícia boa é que ambas têm ótimos tratamentos. Ambas são crônicas, né? Então a gente vai ter um longo período de tratamento, provavelmente ali vai ter que cuidar para o resto da vida. E tem os fatores de piora de cada uma, que cada paciente vai saber o que piora a sua dermatite seborreca ou a sua psoríase. E a gente vai, em consulta, orientar para cada paciente qual é a melhor estratégia terapêutica, né? Com certeza.